O Carlão tá com nós também, valeu, diga por favor, avisa o Matheus pra ele parar de broderagem na montagem e fazer café, porque o café já acabou aqui, viu? Valeu, obrigado, um abraço aí pra você, viu? Oh, chega de broderagem, né meu amigo? Vamos lá fazer o café, tá mais do que na hora, né? Pra manter o povão acordado.